Opção da Guedes 60 e também da Cássia 10 Arriscou o chute direto, olha a goleira no vacilo, a Simone por baixo, é o gol! É o gol! Gol! Contra a Gop quem sabe agora Tentava, buscava, Morim Mas pegou mal na Marques Olha o passe lindo pra Narusca, é o chute! É o gol! 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 Ela na frente com a Guedes Na ponta esquerda ela infiltra, vem pra dentro, olha o chute! O golaço! Golaço, golaço, golaço! Um balaço! Quer camisa 60 Pode emplacar e salvar o Corinthians Olha a Thalita! Gol! Pra desandar o setor defensivo do bagagem Dois gols na sequência Nas mãos da capitã E o grito comemora Encanto, encanto e balança!